Ele vencer a serpente perigosa E as nações dirão seu grande poder Oh, a glória a Jesus do Nazareno Oh, a glória Ele é reina soberana Ele é reina soberana Ele é um reino de vocês As estrelas do amor Mas nessa revolião A tua vitória Difer entra por o Ano Oh, a glória para você Do Ozisch Jesus, rafadeiro do céu, do caderno de a febeja, do saco de batalha, Jesus, rafadeiro do céu, As suas batalhas ele escreveu essa manhã Vamos fazer mulher pra tu acertar e adorar-se Ele vem do mar da tua casa, do teu mar, da tua rua E as nações que você tem de poder Toda glória a ti, Senhor Toda honra a ti, Senhor Toda honra a ti, Senhor Toda honra ao milho dos vales Rei dos reis, a estrelada do abórigão Ele é o rei dos reis, a estrelada do abórigão O terra, terra, terra Toda honra a estrelada do abórigão Que passeia, passeia na congregação Onde é o mistério que está em tosão O terra, terra, terra Este fã de fã, ele Tá te envolvendo aí, ó Tá te envolvendo aí, ó O profundo e o moço não recebeu a você Não é possível a igreja viver O céu já está aberto E o fogo cai Quem não é batizado Deus vai batizar E quem não fala em mistério Hoje vai falar Da glória, da glória Glória a Jesus Toda honra a nossa muda Espiritual A glória, da glória Aparece a provada Com o exorci do mal Do general de guerra Glória a Deus Que estará A glória da igreja Até a Jehovah O terra, terra Que ai, 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 ai Guarda o coração para o meu sonho Veja de onde ele te libertou Lamação, pecado, tristeza e dor Oh terra, terra, terra Este manto de forma ele quer te envolver O profundo e louco do reto é pra você Tu não é possível a dele viver O céu já está aberto E não vai levar a cada vez sobre o teu lugar Vai cair no seu e a tua vida Seja renovado hoje aqui no seu banho Seja empaçado pelo poder do Espírito Santo Que falha sobre a janela Toda a janela Como o dióson não sabe a sua vida Toda a janela Ele nunca sabe a minha vida Toda a janela Aqui no seu banho Seja renovado seja Toda a janela Ou seja honourada Toda a janela Mazinha alto E mora no seu cu Já que eu te enchei ou vá A vitória vai ver Já que eu te enchei ou vá Só que eu te adoro e glória a Deus Glória a Deus! Aleluia!